A embaixadora da União Europeia, acompanhada pela embaixadora de Portugal e pelo embaixador da França, estiveram esta manhã no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uma deslocação que serviu para a senadora da adenda Convenção de Financiamentos, que resulta no aumento do bolo financeiro para São Tomé Príncipe no quadro do 10º FED. A adenda contempla três novas obras, uma em São Tomé e duas na região do Príncipe. Com este aumento de 3,4 milhões de euros, vamos permitir que se façam ainda três obras que não tinha sido possível incluir no projeto, tal como ele tinha sido definido no princípio. Será duas no Príncipe e uma em São Tomé. Será, portanto, o que está previsto ser feito é a estrada entre Agostinho Neto e Caldeiras. E no Príncipe, a estrada entre Gaspar e Sondi e também obras de melhoramento no Porto de Santo António e no Príncipe. Esta nova adenda representa 20% do aumento de financiamento do que tinha sido previsto, dada a avaliação positiva na execução dos projetos no país. Para o governo de São Tomé, a União Europeia é um parceiro a apostar. A cooperação com a União Europeia é uma cooperação que o governo de São Tomé e Príncipe acha que é estratégica e que preza e quer continuar a ter esta cooperação e ter essa performance que começa a caracterizar-nos. Por isso, em nome do governo da República de Santo Tomé e Príncipe, gostaria de agradecer à União Europeia e comprometer-nos com que no décimo primeiro FED, que nós estamos agora a agilizar o programa, possamos vir a ter a melhor performance possível e podermos beneficiar de outros fundos e de outras parcerias com a União Europeia. Também aproxima-se, gostaria de aproveitar já, aproxima-se a nossa acimeira entre a União Europeia e a África, numa parceria entre os dois continentes que nós apoiamos e esperamos que os resultados a virem sair desta acimeira sejam gratificantes para a África e que contribua, de facto, para o nosso crescimento económico, que já vai para uns a 5,6% e para outros a 6% e que venha, de facto, a ajudar-nos a desenvolver o nosso continente e, no nosso caso, o nosso país, São Paulo e Príncipe. Com a assinatura desta nova adenda, que marca o fim do décimo FED, agora as baterias vão centrar-se na preparação de novos projetos para serem financiados no quadro do décimo primeiro Fundo Europeu para o Desenvolvimento.